Comprei a cor certa do corretivo de Francine, que tanto vocês estão comentando, agora eu acho que vai dar bom. E aqui eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões, testando por um dia inteiro o corretivo da Fran, que não é novidade, como a gente bem sabe, já foi lançado tem mais de um ano. Mais de uns tempos pra cá, ele tem sido bem comentado, principalmente por peles maduras, pelo que eu vejo nos comentários de vídeos aqui no canal. Quem acompanhou o vídeo de comprinhas da C&A viu que eu comprei a cor errada, não me retentei, fui no embalo ali da promoção e ele ficou bem amareladão no tom da minha pele. Pra quem não conhece, essa é a versão de corretivo, tá? Corretivo da Fran, vocês podem ver que nada tem a ver com o meu tom de pele. E vocês falaram pra eu insistir, pra eu comprar o C02, aliás, pra minha surpresa, eu vi muitos comentários, muitos de vocês relatando que tem pele madura, que ele é um corretivo perfeito pra esse tipo de pele, que é hidratante, que ele fica bonito. Então o vídeo é sobre isso, eu vou testar ele na minha pele. Pra quem conhece, sabe, tenho 38 anos, tenho já boas linhas nessa região, adoro o corretivo, principalmente preparação de pele baseada em corretivo, quando tá calor aqui pelo Rio de Janeiro, principalmente. E vamos ver se esse produto vai atuar bem, se é realmente o melhor corretivo de blogueira pra pele madura aqui na minha pele. Fiquei surpresa com esses relatos, principalmente quanto à pele madura, porque como a gente bem sabe, a Francine não falou nada sobre, mas lembro que quando ela lançou, comentou que o corretivo foi um dos produtos mais difíceis de produzir, de fazer, que ela quase desistiu e tal, mas que no final das contas deu certo, do jeito que ela queria. Não foi um produto que encheu meus olhos, quando ela lançou a linha de maquiagem dela. Quem assiste os vídeos do lançamento aqui no canal vai ver que eu comprei várias opções de produtos, menos ele. E algo que não me atraiu tanto foi a forma de aplicação do corretivo. Ele é um corretivo stick, caneta, retrátil, e não sei, não é pré-conceito, né? Mas eu ficava achando que não ia dar certo. Eu tinha a impressão que, por mais que algumas pessoas comentassem que era hidratante, eu fiquei com a impressão de ele ser um produto mais seco, mais denso e acumular e tal. Até por conta de ser idealizado ali por um público mais jovem. Mas acho que me enganei, já fiz um pré-teste aqui com a cor errada com vocês. Resumidamente aqui sobre a proposta, ó, o corretivo vem assim, nessa canestinha. Corretivo em stick. Eu comprei na C&A, tá? Por lá foi R$45,90. Acabei comprando outras coisas, porque é aquilo, né? Vocês sabem que tem a minha loja C&A por lá com o cupom de consultora que disponibiliza 10% nas compras acima de R$99,00. Olha, gente, tô vivendo o que eu passei há mais de 10 anos atrás com o C&A. Porque quem não sabe, eu já trabalhei na loja física. O C&A está levando meu dinheiro novamente. Bem, mas vamos lá. Promete alta cobertura, acabamento natural. Já nos dá a entender que é médio. E tem longa duração. Por isso que eu vou testar por um dia pra vocês verem a performance na minha pele. Corretivos que promovem hidratação, auxiliando na oxigenação da área dos olhos. A fórmula Versace permite construção de camadas, camuflas olheiras, imperfeições e linhas de expressão. Ele conta com 4 gramas de produto e é retrátil. O valor, já falei pra vocês, R$45,90. A média ali de corretivo não tão caro, apesar de que eu não tenho tanta experiência com esses formatos, com essa textura. Mas acredito que vai render bem. Aqui pra tirar, ó, só girar o corretivo ou voltar. A cor agora certa, segundo vocês, é o C02. E foi a cor que eu comprei. Ó, passei aqui, ó. Bonito. Acho que agora deu bom. E a textura dele, gente, é bem emoliente. Desliza fácil. Totalmente ao contrário do que eu imaginava quando vi o lançamento desse produto. Vou pegar aqui o M02, pra vocês verem a diferença. M02 e C02. Bem diferente, né? Eu vou aplicar aqui o protetor de Neutrodina, FPS70. Ele é um protetor já mais sequinho. E essa vai ser minha pré-make de hoje. Tem a textura bem densa, bem grossinha. Mas quando seca, fica bem confortável. Eu já sei que a textura é bem amanteigadinha, assim, bem hidratante. Que eu já testei aquela cor que veio errada. Que eu comprei errada, na verdade. A questão aqui vai ser mais a questão da tonalidade no tom da minha pele. Um tom de fundo entre amarelado e neutro, tá? Acho que ele é até mais amareladinho que neutro. Vou aplicar aqui, já, na pálpebra. Ele desliza fácil, mas ele é cremoso ao mesmo tempo. Dá pra ver que ele é bem cremosinho. Essa camada, eu acho que não é suficiente pra cobrir minhas olheiras. Mas vamos testar aqui. Já que ele promete aceitar camadas, vamos ver como que é a cobertura. Pelo menos na primeira. Tô espalhando com a esponjinha úmida, tá? É a forma que eu prefiro. Olha, cobertura tem. Porque é uma quantidade aqui que eu julgo ser necessária. Porque a textura instica, né? A gente meio que perde a mão porque não tá vendo a textura sair. Nem é líquida, nem cremosa. Ainda assim, com essa quantidade, achei que deu uma boa anulada. Anulada, sim, natural, né? Como ele promete. É um médio que uniformiza. Não é uma cobertura que eu considero alta. Mas sim média. Consigo ver um viço. A textura ali, mesmo conforme vai espalhando, dá pra perceber que é um pouco mais hidratante. Não é tão mate, nem tão hidratante. Realmente mais semi-mate. A diferença aqui, ó, da minha pele. Desse lado sem. E desse lado com. Deixa eu ver se tá marcando aqui. Não tá marcando. E é aquilo. Quando a gente vê um produto que é bom pra pele madura. Pode ter certeza ou esperar que ele vai atuar bem em boa parte das texturas de pele. Tipos de pele. Porque normalmente uma pele madura, ele tem mais textura. E aí se não marca tanto, não evidencia ou não craquela. Naturalmente vai atuar bem numa pele que não tem essas características. Nesse primeiro instante, eu percebo que tá muito ok. Não evidenciou e nem marcou. Ó, tá bem de boa. Tem esse fundinho aqui que é normal, tá gente? Não some com o corretivo. E muito mal com o skincare. Tem que hidratar e tal. Mas é característica da minha pele. Nascia assim. Só injetando ácido hialurônico. Uma coisa que eu ainda tenho medo, né? Eu prefiro utilizar os hidratantes, os antinais com ácido hialurônico pra auxiliar. Vamos aplicar mais uma camada? Já que ele diz que aceita camadas. Aplicar só no cantinho aqui, ó. Com a esponjinha. Pode ser que sem a esponjinha, só com os dedos, dê uma cobertura maior, né? Vou testar aqui desse outro lado pra gente ver. Aqui eu senti uma necessidade de outra camadinha e que trouxe essa cobertura média. Média um pouquinho só mais alta. Ó a diferença desse lado sem e desse lado com. O ideal é saber se vai acumular, já que eu trouxe outra camada. Por hora, deu uma acumulada, mas nada absurdo. Esperado também de uma textura um pouco mais densa, com essa pegada hidratante. Mas vamos ver aqui desse lado com os dedos. Vou aplicar aqui só no cantinho, porque aqui eu quero aplicar, testar na verdade, com a base dela. Com os dedos eu não tenho muita coordenação, vai dar batidinha, não. Mas é bom que dá pra sentir a textura, ó. A cobertura ficar maior. Vocês viram que só um pouquinho do corretivo, não que tenha cobertura alta, mas percebe-se sim, tem uma cobertura muito boa. Olha, só um pouquinho com o dedo, o que aconteceu aqui, gente? A salda daquele é bem hidratante. É aquele corretivo que vai ter que dar uma selada com pó, porque senão vai sair fácil. Ao toque, pelo menos, você sente o produto ali que não secou. Então aqui, ó, com o dedo e aqui com a esponjinha e com a segunda camada. Ele aceitou a segunda camada, ficou um pouquinho mais alta a sua cobertura, também mais hidratante. E aqui, a cobertura foi atingida com o louvor, com menos quantidade, aplicando só com o dedo. E ele ficou, ainda assim, com esse toque também hidratante. Mas nada que chega a beirar o desconforto, tá? Muito confortável. Já deu uma vivada na olheira, né? Corretivo, de blogueira, de fácil acesso e de boa cobertura. Acho que desse lado eu vou me manter, tá? Aplicando só com o dedo, pra gente fazer esse comparativo com o passar das horas. Só vou aplicar só mais uma camada, pra ficar igual, né? Dos dois lados ali, com a quantidade. Vou trazer aqui também. Continuar com o dedo. Aplicar também no restante do rosto. Eu vejo muitas pessoas utilizando o tom mais escuro pra fazer com o tom. No tom de pele mais claro. E aquilo, a gente vai olhando, vai dando aquela curiosidade, né? Mas eu me segurei, só comprei o tom mais claro. Pra pelo menos ver se eu ia aproveitar e gostar de usar como corretivo, assim. Pra cobrir e iluminar. Questão de acumular, vocês sabem que eu não tenho nem moral pra falar. Quando o produto acumula o corretivo. Porque eu sou aquela que tem como favorito o da Natura Aquarela. E a gente bem sabe que ele tem uma ótima cobertura. Ele tem uma textura mais cremosinha e que acumula. E isso nunca me fez deixar de utilizá-lo. Por quê? Eu me atentava na cobertura dele, que ficava bonita. Era um tom bonito no tom da minha pele. É, né? Eu ainda tenho. O acumular não me impedia de utilizar. Eu nem esquentava. Eu queria saber dele cobrir o negócio ali. Que ficava bom a cobertura, a cobertura alta. Ó. Então com a espinhazinha aqui, eu vou precisar de mais uma camadinha. Cobertura média, média. Vou trazer aqui nesses pontos. Já que a make de hoje vai ser toda trabalhada no corretivo. Ó. Com a esponjinha atua muito bem. Espalibilidade é boa. Tudo bem que tem que dar uma batidinha bem. Batidinha. Porque ele tem uma textura mais cremosinha e hidratante. Vale não demorar tanto. Aplicando esses pontinhos aqui. E atinge uma boa uniformização, ó. Nada de base no rosto. Vocês estão vendo aqui que foi só corretivo. Vou fazer a sobrancelha aqui rapidinho. Pra finalizar a maquiagem bem básica. Vou aplicar só um blush. Toda trabalhada no corretivo. Pra gente ver a atuação. Pelo menos até agora, gente. Textura da pele dentro do normal. Não tá marcando além. Realmente. Bem como muitas de vocês comentaram. E acabamento mais hidratante. Cobertura média. Fui testar, pegar o corretivo com o pincel. E olha. Tranquilo. Pra quem gosta de aplicar com o pincel. Ele sai tranquilamente. Olha aqui. De tão hidratantezinho, né. Meio amanteigado que ele é. Fazendo a correção aqui da sobrancelha. E deu super bom. Gente, ele é bem hidratante, hein. Tô vendo aqui o visto. Não que seja um problema. É ótimo. E não marca tanto. Pelo menos não aparenta a textura. Eu vou usar tudo da Francine. Essa paletinha de blush. Que eu já deixei cair. Algumas vezes. Hoje eu vou pegar o cremoso. Que tá até um pouquinho sujinho. Com o blush glow. Tirar o excesso. Só pra dar uma corzinha de nada. Deixar o acabamento bem esfumadinho. Assim como a paletinha de iluminador. De sombras. Aliás, comentam bastante. Que parece que é fabricado pela mesma empresa. Que a Karen McKinney, né. Inclusive, aguardem vídeo em breve. Da Karen McKinney. Comprei os outros produtos que vocês comentaram. No vídeo de comprinhas que eu mostrei. Pra fazer um vídeo completo. E compartilhar com vocês. Esse aqui eu comprei quando lançou. Mas também tem na ceia, tá. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui. Vou usar agora. Só um pouquinho desse que tá aqui do lado. Ó, pra dar um glowzinho dourado. Ó. Ele é aquele blush mais iluminado, sabe. E o glow fica lindo. Pena que ele é macio demais. E não pode deixar cair. Vai parecer que o blush tá forte. Porque eu tô de blusa vermelha. Eu já reparei que quando eu tô de tom vermelho. E uso um blushzinho ali. Coral, rosado. Dá uma travosa. A máscara da Francine também. Vocês amaram que eu voltei a aplicar. Comentei sobre o aplicador. Vem com muito produto. E aí, às vezes borra. Ih, esqueci de aplicar o blush aqui. Pera aí. Parece que tá faltando alguma coisa. E é o blush, ó. Agora sim. Parecido. Vou até aplicar o cintilante. Aqui no centro. Ficar toda na pegada vermelhinha. Vermelhinha não é. Coradinho. Vou pegar esse rosinha. Aplicar aqui no centro. Só pra dar uma... Ó. Nunca uso esse blush. Porque não fica bom pro meu tom de pele. Ele é bem clarinho. Gente, fiquei monocromática. Mas tá bom. Deixa eu aplicar aqui a máscara logo. Ela dá um alongamento e volume. Eu fico só com medo. Porque vem muita textura. Vem muito produto no aplicador. E tem que tirar o excesso. Juro pra vocês. Não ia sair essa maquiagem aqui hoje. Ia ser uma coisa bem básica. Bem light. Só trabalhada no corretivo. E olha só. A gente tá com uma maquiagem vermelha aqui. Do nada. Vamos seguir. Vamos fingir que tava programado. Ultimamente tem acontecido isso, né? Mas é bom que eu vou atualizando vocês sobre a performance dos produtos. Faz tempo que essa palitinha de blush não é utilizada ou aplicada por aqui. E eu vejo que são produtos que vez ou outra estão em promoção. E muita gente tem dúvida. E pede até resenha. Então aqui, já utilizei junto com vocês. Vocês já viram super pigmentada. Esfuma. Usei como blush. Como iluminador. Gente, eu tô muito vermelha. Vou agora aplicar o chocotilho. Vamos ver se vai combinar. E a maquiagem era super básica pra aplicar o chocotilho. E ficou assim. Talvez se eu mudar a blusa, não vai ficar tão evidente. Troquei a blusa. Não tava me gostando monocromática daquele jeito. Toda vermelha. Mas enfim. Esse foi o resultado da make de hoje. Toda trabalhada na Francine. Mas focando no seu corretivo. Deu pra gente fazer uma maquiagem completa só com ele. Não utilizando na dica de base. Camuflando assim as olheiras. Dá pra ver que tem uma predominância de fundo amarelado de fato. Apesar desse tom ter ficado ok no tom da minha pele. Tô percebendo só que ele agora tá um pouquinho mais sequinho. Ainda sem hidratante. Mas mais sequinho. Então não marcou as linhas. Eu não tô achando que evidenciou. Mas como ele tá secando. Parece que tá dando aquela secura na textura da pele. Nada além da textura da minha pele. O que chamou minha atenção por hora. Foi a textura hidratante. Que desliza fácil. Deu pra espalhar com esponjinha. Deu pra espalhar com os dedos. A cobertura que vejo nele é uma cobertura média. Realmente. Como a marca informa, né. Ela diz que é cobertura alta. Ao mesmo tempo acabamento natural. Diante da performance na minha pele. Que é uma cobertura média natural. Lembrando que não se lê com pó. Tô mantendo ele assim. Direto na pele. Como normalmente também. Posso vir a utilizar. Por enquanto tá bonito. Vamos ver ao passar das horas. O dia inteiro com ele. Já que ele promete longa duração. Se eu não tivesse visto tanto de relatos positivos por aqui. Continuaria da forma que eu estava seguindo. Sem comprá-lo pra testar. Mas de fato vocês me influenciaram. E por ora eu tô gostando dessa atuação. Que eu tô vendo aqui na minha pele. Por enquanto. Ok. Ok. Tá bonita. Voltei. Passei o dia com esse corretivo. Vou tomar um banho agora. Inclusive agora são nove e pouca da noite. Saí. Fui ao mercado. E tô aqui maquiada ainda. Vocês podem ver que a maquiagem até que tá digna. Tá boa. Mas a gente precisa focar no corretivo, né. O que aconteceu aqui? Vocês vão notar que tem uma certa diferença. De um lado pro outro. Vou começar pelo atrito aqui do óculos. Normal tirou. Assim como acontece com boa parte das bases e corretivo. Eu senti que no passar do tempo ele dá uma craquelada. Não chega a ser absurda. Fica ainda com esse acabamento semi-mate. Que vocês podem ver que tá até um pouco brilhoso. Hidratante. Então eu diria que é um corretivo de textura hidratante. Mas com acabamento semi-mate. Mas apesar disso eu percebi que deu uma leve craquelada. Na área das linhas da olheira. E eu fiz o seguinte. Um lado eu selei com pó. Apliquei um pouco de pozinho aqui. Da Bruna Malheiros. Vocês podem ver que tá mais avaludado. Não tá tão marcado. E segurou mais. Se comparado esse lado aqui, ó. Esse lado saiu até mais aqui, ó. No meio. Com o tempo. E continuou acumuladinho. Mas a duração, a resistência dele. Sem a adição de um pozinho pra segurar. É menor. Mas de resto, tá bom. Vocês estão vendo que a maquiagem tá aqui ainda. Dá um blush. Eu saí assim mesmo. Toda trabalhada na maquiagem. Meio rosê, avermelhada. Mas o que importa é fazer o teste. Ver como é a atuação. É um corretivo que dá essa cobertura média. Uniformizada. Aqui consegui utilizar só na função de corretivo. Substituindo uma base. Dando uma camuflada básica ali, né. Numa meio que bem básica. Dia a dia. Mas falando-se de atuação de resistência, duração. Ele pecou um pouco sem a adição de pó. Então, sim. É aquele corretivo que eu consigo usar no dia a dia. E quanto a pele madura, de fato, não evidencia. Não marca tanto. Opinião. Uma ótima opção de corretivo de blogueira. Que atende sim pele madura. Pra quem gosta de uma cobertura de média natural. Com toque levemente hidratante. Agora, pra quem gosta de uma cobertura maior. Uma cobertura bem mate. Bem seca. Essa já não seria a opção, tá? Então, essa foi a minha experiência. Minhas primeiras impressões. Com o corretivo super indicado por vocês. Para pele madura. Corretivo de blogueira. Corretivo com cobertura média dia a dia. Eu espero muito que eu tenha ajudado de alguma forma. Através da minha experiência. Que vocês tenham gostado. Das minhas impressões. Se você gostou do vídeo. Se você tem esse corretivo também. Tem experiência pra relatar. Compartilha tudo aqui com a gente nos comentários. Que é sempre bom ver o relato de vocês. E certamente ajuda bastante quem tá na pesquisa. Gostou do vídeo? Não se esqueça. Deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.